Então agora tá na hora de a gente assumir os postos que a gente veio aqui fazer. Quando agora, não tem, você vai esperar o quê? Porque você fez merda a vida inteira e alguém tem que ocupar aquela vaga. Ele só tá ocupando a vaga que você não foi, não teve o culhão de fazer a sua parte, então deixou a Deus dará, então qualquer um pegou. Você tem que usar aquilo pra se inspirar, aí se eu puder fazer melhor eu faço. Porque como é que eu posso melhorar? Porque assim, Deus é perfeito. Ele é perfeito, não tem falha, não tem nada acontecendo com você que você não mereça, nada. E se você partir do princípio que Ele te ama mais do que tudo, sabe, o contexto, que você tá aqui pra evoluir, nós só estamos aqui pra evoluir. Cada um na sua velocidade, cada um dentro das suas limitações. Mas tá todo mundo evoluindo, todo mundo. Então por isso que o conselho de um, ele é inútil pro outro. O maior conselho que você pode dar é o seu exemplo. Você começa a ver as características, elas são em comum, elas sabem, da galera que tá super bem, que só falam positivo, estão sempre servindo. O servir é tudo. O servir é tudo, cara. Sabe? Você precisa, ah, precisa que compre alguma coisa, a pessoa já saiu lá. É o prazer de servi-lo, cara. É isso que acontece no universo, mano. Então assim, como hoje eu controlo 100% o meu plantio, tudo mudou. Eu sei o que me aguarda. Só que durante todo esse período, e agora que você começa a controlar 100% sua vida, seu plantio, e isso tá na mão de todos, qualquer um pode fazer isso. E tá fazendo. Lembre-se da regra. O plantio é opcional. Então você fazendo ou não, você tá plantando. O plantio não para. Ele não para. Meu pai me ensinou isso cedo, e hoje eu tenho plena consciência sobre isso. Só que a colheita é obrigatória. Então, durante todo esse período agora, que você começa a se tornar uma pessoa melhor, adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a colheita daquela parte venenosa da tua vida. Então, por isso que fala, não interessa quão forte for a tempestade, fica de pé. Porque vai passar. Você tem que pagar essas dívidas, você tem que quitar. Então agora, eu tô, sabe, todas as dívidas que eu tenho. Então eu vou fazendo pra honrar todas elas, seja elas qual for. Sabe, tudo isso que você tá se ferrando aí. E é muita gente. Muita gente. Sabe? Então lembre-se de tudo que você fez lá atrás. E agora, em vez de ficar focando na parte horrível da parada, O que que nós vamos plantar agora? Nesse exato momento. Então se você não quer fazer nada, todo direito. Você tem todo direito. E se você quiser fazer um monte de merda, fique à vontade. Lembre-se, o plantio não para. Mas assim, o que que você tá fazendo agora? Pra melhorar lá. Quando? Agora. Não tem, você vai esperar o que não existe depois, cara. É agora. Sabe? Quero escrever um livro. Escreve o título. Ou escreve uma linha. Você já começou. Você desencadeou um processo agora na sua vida. Sabe? Ó, ela afastou automaticamente toda essa energia negativa que tá aberta. Você tá se dedicando a algo que você ama. E eu falo, usa esse tempo pra descobrir. O que que eu amo fazer? Sabe? Aí você afasta esses pensamentos negativos. Você afasta essas coisas. Porque você entrou na sintonia do amor. Amor é foda. O que que você ama? Tem o amor envolvido, barato e fica louco. Então, a primeira coisa que eu digo é essa parte. Quando você tá ocupado com as coisas que você ama, Você para de pensar merda. A primeira coisa que você ama, E aí